Olá, eu sou Silvia Souza do Ateliê de Pedacinhos Patchwork, aqui de Fortaleza. Vou mostrar pra vocês a nossa próxima aula do mês de outubro. Olha, eu fiz um vídeo anterior pra vocês que a primeira coisa que a gente deve fazer pra fazer a aula é saber a medida e o desenho. E olha aqui como está ficando linda a nossa aplicação. Mostra bem os detalhes da nossa aplicação. Eu já apliquei todos na virada da agulha, certo? E estou nos bordadinhos. Acho que já faz quatro dias que eu estou nessa parte aqui. Essa é a parte mais demorada. Você vai precisar o que pra fazer essa bolsa? Você vai precisar de retalhinhos, vai precisar de agulha fina e bordar com linhas de miada, certo? Como é que você faz pra fazer essa aula? Eu coloquei na minha página de Pedacinhos Patchwork e no meu perfil Silvia Souza, o link do grupo onde vai acontecer essa aula. Funciona assim. Você aperta nesse link do grupo privado e pede pra participar do grupo. Eu aceito a sua participação e lá tem todas as informações de como vai funcionar essa aula. Essa aula é uma aula paga. Só terá acesso, só vai ficar no grupo as alunas que comprovarem o pagamento dessa aula, ok? E tem promoção até o dia 10 de outubro. Quem pagar essa aula, comprar essa aula até o dia 10 de outubro, vai pagar um precinho menor, um descontinho bacana. Após essa data, aí o valor vai ser o normal, ok? Então, eu te espero nessa aula. Vai ser uma bolsa dupla. Vai ser duas bolsas juntas, acoplada por uma lateral. Então, lá na sala de aula eu coloquei o modelo da bolsa, que é uma bolsa inspirada nos sites orientais, ok? Pois até lá, até a aula. Tchau, beijinhos!